No mar da vida estou, navegando nele eu vou O meu destino é o céu de luz Não temo nenhum mal, nem mesmo temporal Pois quem dirige o meu barco é Jesus E navegando eu vou ao porto celestial O meu piloto Jesus dirige a minha anão Tudo vai muito bem na minha navegação Porque é Ele que dirige a embarcação O céu escurecer e o mar empravescer E o vento forte meu barco balançar Eu chamo o meu piloto, ele estende a mão E faz o vento e o mar se acalmar E navegando eu vou ao porto celestial Com o meu piloto Jesus dirige a minha anão Tudo vai muito bem na minha navegação Porque é Ele que dirige a embarcação É muito bom viajar com o piloto Jesus Por sobre as ondas meu barco Ele conduz É muito bom viajar com Ele perto de nós Até as ondas, até as ondas competem sua voz E navegando eu vou ao porto celestial Com o meu piloto Jesus dirige a minha anão Tudo vai muito bem na minha navegação Porque é Ele que dirige a embarcação